Cabeçarei a dama baixa, se prepara a bomba vai caigir Eu não espero me denegrir, pouco a pouco no acalço restou a vir Na vida não é fácil subir, muitos vieram pela minha minha Pessoa na música nunca vai subir, vou te dar porrada tecada Não fala nada, tá uma baixa aqui, vou te dar porrada tecada Não fala nada, tá uma baixa aqui, está arrasado Quem é você pra lhe confundir, pra coçarem, pela minha minha pessoa Na música nunca vai subir Essa dança que está bater aqui, na Mangolé Essa dança que está bater aqui, na Mangolé Ai, rebola, 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 rebola Ai, rebola, 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 rebola Essa dança que está bater aqui, na Mangolé Essa dança que está bater aqui, na Mangolé Ai, na bola, na bola, na bola, na bola Ai, na bola Ai, na bola, na bola, na bola, na bola Ai, na bola, na bola, na bola, na bola Essa dança que está bater aqui na Mongole Ai, rebola, 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 rebola Ai, rebola, 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 rebola Ai, rebola, 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 rebola Ai, rebola, 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 rebola Tchau, tchau. Tchau, tchau.